7 horas e 9 minutos, mais notícia, vamos com Aline Aragão, informação pra você chegar na frente em tempo real, vamos lá, 7h09, ela conta tudo pra nós, alô, alô, Aline, mamãe de Arthur, mamãe de Alice, bem-vinda, bom dia, querida. Muito bom dia, Sérgio, bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral, olha, Sérgio, eu trago a informação sobre a prisão de um estelionatário especializado em fraudes bancárias, a prisão realizada pela Polícia Federal, o nome da operação chama atenção, viu, é bem interessante, vida de novela, o motivo é porque o cidadão, rapaz, a gente tem as imagens aí, ele ostentava uma vida boa à beira de piscinas, em hotéis de luxo, com viagens também, carrões, mas utilizando dinheiro alheio, dinheiro dos outros que ele roubava, sabe como? Ele invadia as contas bancárias e se passava por deputados federais, senadores, até mesmo artistas famosos de renome nacional, depois de invadir as contas, ele pedia, né, liberava o cartão de crédito e efetuava compras em todo o país, em vários estados. Esse cidadão foi preso aqui no centro de Aracaju, pertinho ali da rodoviária velha e hoje mais detalhes aí sobre a prisão e sobre como era a forma de atuação deles serão passados pela Polícia Federal em uma coletiva às 10 horas da manhã. E aí, claro, você acompanha tudo aqui em nossos telejornais. Sérgio. Certo, querida, assumiu os óculos, definitivamente assumiu os óculos, está ótimo o visual, mas a picaretagem, ela graça por tudo que é canto, né, em todo lugar tem picareta, pilantra e agora preste muita atenção, você não vai na onda, na conversa, no caô, caô, no quais, 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 tremendo do 171, agora depende de você também, né, e você aceitar e digerir todas essas mentiras, principalmente em rede social. 99,9% tudo fake, mentira.